De repente chegou o médico e disse, olha, chegou um coração, mas está entre duas pessoas e temos ainda de fazer testes de compatibilidade. E então foi o choro coletivo, com a família e com a Jena, e tipo, isto vai acontecer. Mas foi como uma celebração, foi bonito, foi uma celebração, tipo, final da Champions. E depois houve muito tempo de espera, houve um ritual que parecia também de um filme, que eu tinha que tirar os pelos todos. E então fiz a barba pela primeira vez em anos, fiquei igual à minha irmã, foi estranho isso. E então a Jena foi comigo para a Casa Bem, aquilo pareceu-me um ritual de guerra, não é? Prepararam-me para a guerra, ela estava-me a tirar a barba, os pelos por todo o corpo, não é? E eu lembro-me desse momento muito especificamente, estamos na Casa Bem a preparar-nos para a batalha, não é? A última batalha. Lembraste-te de acordar e da sensação de ter acordado? Lembro-me de acordar e não querer acordar e querer morrer, porque é uma agonia pura. Pelo menos no meu caso, eu já percebi que há vários tipos de pós-operatório, nestes casos de transplante, mas no meu foi só dor e sofrimento. Conheci um caso de uma pessoa que fez um transplante e quando acordou da operação, comeu as pilhas do comando, porque queria suicidar, porque aquilo era demasiada dor. Pode-me acontecer tudo na vida. Os concertos mais estressantes. Pode-me cair um piano em cima que eu acho que nunca vou sentir a dor que senti no pós-operatório. Pelo menos isto não é comum para toda a gente, há gente que sente o mesmo que eu e outras pessoas que não. Nós estamos fechados num cubo de vidro, porque antes do Covid também havia isso, não é? Eu estava fechado e ninguém me podia visitar, só astronautas, não é? Todos vestidos, porque estás numa situação muito vulnerável a nível da imunidade. Então eu lembro-me de ver, muito vagamente, a minha família ali e pedi para eles irem embora, irem embora, porque eu não queria que eles me vissem. Eu estive sem dormir muitas horas e então o corpo não se consegue regenerar se uma pessoa está sem dormir. Estive soluções durante 48 horas. Leva-nos à loucura, não é?